E aí a galera ali, a maioria foi simbora e eu como eu cheguei agora vou dar umas treinadazinha pra fazer uns vídeo, um vídeozinho top pra vocês, seu milha. Então, adesivo 0800, a blusa, quem quiser comentar aí, a blusa tá top. Tá top. A blusa tá top. A blusa tá top. A blusa tá top, família. Top, top, linda mesmo. E vamos se inscrever no canal, quem não é inscrito, vamos dar like. A meta desse ano é chegar a 5 mil carros. Falta ainda aí uns 3... Vamos dizer que falta 3 mil. Falta uns 3.200 por aí. Dentro de 12 meses, né, vamos dizer assim, porque esse mês já tá perto de terminar já. Hoje é 15, 15 sei lá. E... Olha o grau. Naquele jeito, família. Poxa, ela ficou maneirinha. Ui! É bom demais treinar o grau, assim que não tem pouca gente aqui. Entendi que tem muita gente mesmo, fica difícil você treinar. Que é 5, 6 descente, 5, 6 subindo o grau, fica muito ruim. Você termina aqui, como eu não sei muito ainda, tô começando a puxar de segunda agora, tô aprendendo e tal. Fica muito difícil, porque fica quase que você batendo na galera, que é muita gente mesmo. Sempre que você for treinar, família, procura um lugar assim, distante, que não passe ninguém. Certo? Não passe ninguém, sempre os capacete. Final de semana, reúne a galera, sem cap, sem placa. Tô de meioto, bom de puxar no de 150. Enrola o cabe, encosta quem gosta. No final de tarde, começa o combate. Já sabe, era monstro, já é o destaque. Só grau de lado, só suicida. Grau é arte, rata faz parte. Tu tá ciente que os menino é bom, com a rapaziada ninguém se mete. Draw de 300, de 150, 125, até de robinete. E os menorzinhos no brazão de bike, tu tá ligado que é embaçado. Com as pernas cruzadas, raspa a garupa, vem enrolado, peste no vado. Diz a covinho tentar entender, e os moleque já manda o papo. Puxou, cortou e raspou, anota que esse é o recado. Tá ligado? Tá ligado? Acelera forte, corta na embreagem, então chama no peito que a meiotas sobe. E os moleque, é os as cortes, 26 da norte, é grau e corte. Acelera forte, corta na embreagem, então chama no peito que a XR sobe. Cabe enrolado, é grau e corte. Grau do capão, é grau e corte. Acelera forte, corta na embreagem, então chama no peito que a fãzinha sobe. Diz que no 13, é grau e corte. 13 da oeste, é grau e corte.